Fala aí galera Aqui quem fala Eu já quero mais trazer pra vocês Mais um vídeo no canal Eu já vou estar trazendo pra vocês Mais um vídeo de Free Fire Junto com a minha mão E Vou dizer que é em o que? Bermuda ou ranqueada? Eu já quero mais o meu Bermuda? Pra não perder ponto Eu já quero mudar Nós vamos Estamos começando Eu vou indo no trem Vou sair correndo Eu tô na frente Já vou sair com tudo Eu vou na frente Eu vou na frente Do trem um pouco Pra vir mais rápido Já tô aqui Eu vou tentar parar o trem Vou tentar parar o trem Meu Deus O que? Que legal Vitor Olha Vou ficar aqui na frente do trem Eu saí voando Eu também saí Eu vou virar um goleiro Eu ia subir e andar no negócio Você ia ficar em cima do trem? Não Eu ia ir em cima do negócio Onde que parava o trem Calma Eu ia pegar Tá bom Não pula É só quando nós estiver chegando lá No final do trem Olha lá no final Lá no final do mundo Tá Pessoal Olha lá O mapa do tesouro do Vitor Ó Quando você achar o mapa do tesouro Não Não pega nada Por que? Por que não? Porque eu vou querer também Pra gente dividir E... Pula Segue a linha Vai Clica o negócio Tem rápido É pra chegar lá Você vai ir primeiro? Você vai chegar no chão primeiro? Vou Ah não Vou ter Vou ter essa caudinha aqui Não Acabei de cair Eu tô me esperando Eu tô caindo aqui Tá me vendo É Cai Nossa Se pudesse dar tiro Não Não Eu sou Então eu ia te dar um monte de bala Ah Tem um cogumelo Amarelo Eu vou pegar o cogumelo Amarelo Peguei Peguei o cogumelo Amarelo Agora me deu mais nada Vitor Olha a mira Ó Que dia é essa Acabei de achar Vamos lá no seu pontinho amarelo Vamos lá no final Eu vou passar aqui na casa Pra ver se tem alguma arma Vai lá no pontinho amarelo Como consegue ver o pontinho amarelo? Eu não consigo ver É só você que consegue E quem? Vou pegar esse carro Porque eu peguei o cogumelo Não Havia uma pessoa ali Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu que agachou Eu que agachou Eu vou subir lá no final Entendi como é que é fazer Subir aqui ó Subir lá no que vem Ô Vitor, tá bom Você não vai lá no ponte amarelo não? Não, porque? Ah, não dá pra subir lá no final Não consegui Ah, eu queria lá no ponte amarelo Espera, volta Meu Deus, falhou lá Foi a massa Vê Vitor Tá bom, eu vou lá pegar os itens Vai logo, vem Eu vou deixar você morrer Não dá Não dá pra subir lá Então como eu quero subir lá no outubro Subindo né, você não sai pra subir Entendi Meu Deus, tá batendo em tudo Tá vendo algum pontinho amarelo? Não E agora? Achei Achei, aquele vai ser meu Mas não é pra pegar os itens Por quê? Por quê? Porque não É só abre Abre Não pega nada ainda Que eu vou, eu vou querer algumas coisas Começa Eu vou... Pronto, pode pegar o... Não, pode pegar o resto Minha família Eita, calma aí Não entra ainda Ah, ele pegou o capacete É o ponte amarelo Falou Eu tô pegando as coisas Tô nem aí, já tô indo embora Já tô vazando O doi, me espera Onde você tá? Foi embora, olha Olha aqui, Vitor Não Olha no meu mapa Olha no meu mapa Vitor, falou pra você Olha aqui no meu mapa Olha aqui, Vitor Falou Então para de graça e vem Tô seguindo Olha lá Eu vou embora Vou te deixar aí Peguei Entrei Vamos lá É que eu ia pegar o kit médico ali em cima Por que você fala ruim? Porque eu vou embora Por quê? Hoje chegou outro cogumelo Tá bom, a zona você vai morrer aí Por quê? Por causa, olha a zona de segurança tá diminuindo E eu tô indo embora E eu tô indo embora Ai, vou correr Vou correr Aqui é perto de Bima? Tô indo aí com você, tô correndo Mas eu tô correndo Ninguém vai conseguir me pegar Tô me espera Tô me espera Tô me espera Então vem Tô indo Tô indo Tô correndo Eu vou fugir, tá? É que tem gente lá em cima Não vou de carro Para, Vitor Uhul, você virá lá? Tá, tem gente lá Eu ouvi alguém irá lá Eu vou olhar lá Vem Vem Toma, atropelei o cara Eu achei o carro monstro Legal, pode pegar aí Quantos que você matou? Uma Também Ah, não, não quero não Ele é muito devagar Pode pegar aí pra você Ah, eu quero Tem pessoal Eu acho que vou embora Tem Tô seguindo Quantas pessoas? Não sei quantas pessoas tem não Vitor Ele tá cercado Eu achei na casa Vitor, para de me trocar Calma O capacete é meu Como que pega? Esqueci Peguei capacete Eu peguei outro Tô nem aí Eu já tenho capacete mesmo Vitor, pega aquela arma Que você deixou aqui A arma Tá bom Qual arma? Aquela que você colocou lá Meu joelho tá super cercado Eu sei Eu tô indo E eu vou morrer Por quê? Porque ninguém quer me dar carona Eu quero Eu quero Por quê que não vem Vem Corre O macaque Pessoal, não tô falando muito com vocês Não é por causa que eu tô concentrado aqui Tá bom Eu vou subir Eu já subi faz tempo Ai, aqui tá pesado Você vai morrer aí Você não vai morrer nada? Não Então por quê? Você não quer vir? Tô indo Pessoal, eu tô usando a mira térmica pra você achar pessoas Vem Vem Estou indo Estou indo pra zona Se você me atropelar, eu vou ficar bolado Pode me atropelar Atropela? Vem Pulei Vai, me atropela, vem Eu vou atropelar Eu vou atropelar Vai, me atropelar Vai, me atropelar Vai Matei Matei Ganharam? Não, ainda não Tem mais um? Tem mais um? Não Tem Tem cinco? Não Seis vivos Tá Tá certo? Tá certo? Tá certo? Eu te dou macarona Tá certo? Tá certo? Eu amo Eu tô aí, vamos me olhar lá no carro Vamos? Eu tô aí, vamos me olhar no carro Vou trocar minha caixa lá O quê? Meu Deus Atropelaram alguém Meu Deus Morre Alguém tá mudando o rolê? Vitor Me ajuda Matou Vitor Sova tão forte aqui rapidinho Sova tão forte aqui rapidinho